E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. Hoje eu vou trazer um vídeo de análise do mais novo personagem que é o BassXX. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição, tá bom? Vamos lá então sem mais delongas galera. Lembrando que eu tive a grande sorte de tirar esse personagem no tiro grátis. É um personagem que eu queria muito. Galera, da lista dos personagens que eu mais queria nesse jogo, no momento só falta o Gate, mas é porque ele ainda não lançou porque eu pretendo pegar ele. Fora isso eu tirei o Cruison Valsh, vocês podem até ver ele aqui embaixo brilhando. 5 estrelas, o Dive Armor X, que era outro que eu queria muito. E alguns outros personagens que eu sempre quis urratá-los, eu tenho também atualmente personagens que eu queria muito. Então assim, eu consegui obter os personagens que eu mais queria nesse game. Vamos lá. Propriedade. Ataque, inspiração de habilidade e Black Bear. Só grade de status. O ataque é no máximo, a durabilidade é muito boa, o intervalo é no máximo, o suporte é bom, só o controle que é um pouco abaixo. O design dele é um design legal, acho bem bonito por sinal. Por mais que eu ache aquele que tem tipo um canhão na mão mais irado dos Bess lançados nesse game até o momento. Vamos para as suas habilidades. A primeira. Laminação de Hells. Atira um Chakran que percorrerá o solo e danificará os alvos em seu caminho, que causa 281.74% de dano. Quando penetrar o alvo, os danos serão reduzidos a 50%. Então assim, tem penetração e depois reduz o dano óbvio. Lembrando também que essa habilidade, ela ricocheteia. Quando ela baixa na parede, ela volta, claro, determinada distância, óbvio. Vamos ver os chips equipáveis. O primeiro, orientado ao poder. O dano aumenta em 25% e a velocidade de movimento da laminação de Hells é reduzida em 50%. Eu coloquei essa habilidade, galera, pelo fato de que vai aumentar o dano e porque ela não fica muito lenta. Ela é uma habilidade muito rápida. Bom, esse negocinho que está girando, ele gira muito rápido. Então, reduzir 50% da velocidade de movimento dele, ainda deixando uma velocidade boa. Por isso que eu utilizei esse chip até o momento. Lembrando que vai ter o momento da gameplay e vocês vão poder ver as habilidades melhor. Segunda habilidade. Segundo chip, melhor dizendo, equipável. Solidificar. Aumenta o dano em 40% após a penetração. Que é interessante sim, principalmente no PvE, para você limpar o Wave e tudo mais. Lembrando que é uma habilidade que vai bem longe e está sim para fazer uma boa limpeza do Wave. Então sim, é bem interessante também. Claro, no quesito PvE. E por último, expansão das munições. Aumenta o número de tiros em 1. Lembrando que essa habilidade tem 2 tiros. Depois de gastar os 2, que ela entra em cooldown. Se você utilizar esse chip, vai ter 3. Aí você tem que usar os 3 para que depois entre em cooldown para resetar. Vamos agora para a segunda habilidade. Do personagem e a mais interessante que a galera mais conhece. Que é o Pesadelo do Caos. Libera uma bola de energia. Que normalmente a galera chama de Genkidama, né? Porque lembra bastante. E também porque é uma bola de energia enorme. Muito legal, por sinal. E é o fato de eu gostar muito desse personagem e dessa habilidade também. Libera uma bola de energia. Que ignora o terreno. Olha que interessante. E vocês vão ver o mais interessante, né? E causa danos iguais a 880,20% de ataque. Isso mesmo, galera. Uma habilidade que causa dano iguais a 880,20% de ataque. É muito dano, galera. Muito dano mesmo. Dá hit kill com facilidade nos seus adversários. Por isso que esse personagem é muito forte. Tá bom? Vamos agora ver os chips equipáveis. O primeiro que lembra muito o chip da habilidade anterior. Que é pressão caótica. A taxa de dano é aumentada em 25%. Porém, reduz a velocidade de voo em 50%. Nesse caso aqui, galera. Já que é uma habilidade que já causa muito, muito dano. Eu acho que você diminuir a velocidade de voo dela, sendo que não é uma habilidade rápida, prejudicaria muito a habilidade. Daria muita chance para o seu adversário fugir dela. Entendeu? Então, nesse caso, eu não recomendo utilizar esse chip. Tá bom? Segundo, e mais interessante e claro, pensando no PVP. Infusão caótica. Quando este ataque atinge um jogador, causa confusão, isso mesmo. E desativa temporariamente a mira automática. Traduzindo, o seu adversário fica confuso. Então, se você move para a direita, ele vai para a esquerda. O personagem fica confuso. E perde aquela mira automática de atirar no seu adversário. Então, assim, muito forte esse chip. Lembrando que nesse chip aqui, galera. Eu recomendaria somente no PVE contra a boss. Porque o boss não vai fugir da habilidade. Principalmente se for naqueles de guild boss, raid boss, tudo mais. Foi mal aqui, galera. Apareceu o negócio na tela. Aí, você vai causar mais dano e ele não vai conseguir fugir. Então, nesse caso, é interessante. Voltando aqui. Esse aqui é muito forte. Muito apelão, ao meu ver. No PVP, sendo bem utilizado, claro. E por último, buscador caótico. Aumenta a velocidade de voo em 20% e melhora o efeito de rastreamento para que siga o seu adversário. Outro chip muito interessante. Porém, eu não liberei e não pude testar. Então, não posso falar muito sobre ele até o momento. Mas esse aqui é muito interessante. Os dois últimos são mais recomendados para o PVP. Com certeza são para o PVP. E o primeiro é mais no PVE. Principalmente se você for jogar um raid boss. E o guild boss utilizando esse personagem, pode utilizar esse aqui. Porque você vai aumentar ainda mais o dano da sua Genk Dama, né? Que eu prefiro chamar assim. Vamos agora para a grade de habilidade do personagem. Primeira habilidade. Chakran ativado. Quando você atinge um alvo com a arma, reduz o tempo de preparação para a laminação de Helms, que é a sua primeira habilidade, aquela da bolinha que percorre, em 2 segundos. Esse efeito só pode ser acionado novamente após a recarga de 2 segundos. Então, vai reduzir o tempo de preparação da sua primeira habilidade. Segundo, caos ativado. Quando usa laminação de Helms, a sua primeira habilidade do personagem, que é a bolinha, que tem 2 ativas. Reduz o tempo de preparação para pesadelo, em 2 segundos. Então, agora, quando você usar a primeira habilidade, você reduz o tempo de preparação da Genk Dama, né? Da nossa bola lá de energia muito, muito roubada, que é a segunda habilidade do personagem. Terceiro, Black Bear. Ao usar uma habilidade, uma habilidade, ganha um escudo que pode suportar 86.4% de dano de ataque. Este efeito só pode ser ativado novamente após 8 segundos de recarga. Galera, bem interessante, né? Até porque é um personagem que vai sim utilizar muitas habilidades. Então, você vai ganhar um escudo, o que se torna muito, muito bom, principalmente no PVP e até mesmo no PVE. Quarto, chip modificado. O alcance de laminação de Helms é significativamente aumentada em 250%, galera. Aparentemente, isso é muita coisa. Aquela bolinha, ela vai percorrer muito. Lembrando, ela ricocheteia. Como eu falei, se ela baixa na parede, ela volta. Então, assim, ela agora vai percorrer muito. Isso é muito interessante. Ainda tem outra coisa nessa habilidade. Quando o Pesadelo do Caos, que é a bola de energia gigante, a nossa Gank Dama, atinge o alvo, remove todo o estado positivo. Acredito que isso seja os buffs do seu adversário. Vai remover todos os buffs do seu adversário. Tá? E por último, e também muito importante, barreira caótica. Quando um Black Bear absorve demasiados danos e quebra, lembrando aqui, o Black Bear é esse aqui. Ganha um escudo invencível que evita todos os danos e refresca instantaneamente o laminação de Helms e o Pesadelo de Caos. Esse refresh que eu não consegui entender, pode ser algum erro de tradução, isso ocorre muito nesse game. O que eu acho que pode ser, reduz instantaneamente a redução de cooldown, faz com que eles ficam prontos. A laminação do Helms e o Pesadelo do Caos, que são as duas habilidades do personagem. Pode ser isso, galera. Infelizmente, eu não sei dizer ao certo o que ele quer tratar com esse refresca nessa frase. Tá bom? Mas é mais ou menos isso. Futuramente, quando eu liberar 5 estrelas, que eu vou upar esse personagem para 5 estrelas, eu vou ter uma melhor noção do que se trata isso. Ou se eles corrigirem a tradução. Tá? Vamos lá então, lembrando que o meu personagem é 2 estrelas. Não tem aparência até o momento. As cartas aqui, você vai escolher de acordo com a forma que você vai utilizar ele, seja PVP ou PVE. No momento aqui, eu não estou utilizando nenhuma para combar, como vocês podem ver. Eu só peguei duas cartas que eu tinha bem upada, só para utilizar o personagem e aumentar os status, como vocês podem ver aqui do lado. E agora, vamos falar do código de DNA, que assim como eu mostrei no vídeo de atualização, ele já veio com o DNA liberado. Lembrando que a gente só fala do DNA fixo. Primeiro. Retorno de energia. Quando derrotar um alvo com uma arma ou habilidade, recupera PV pontos vitais igual a 18,9% do ataque. Este efeito pode ser ativado novamente após 6 segundos de recarga. Galera, isso é muito bom, tanto PV como PVP. E aqui deixou claro que é quando derrotar um alvo, não especifica se é jogador ou monstro. Então, qualquer um que você derrotar, você vai recuperar essa quantidade em PV. Lembrando, depois entra em cooldown e depois 6 segundos que essa habilidade pode ser utilizada novamente. Então, assim, muito, muito interessante, muito bom. Outra parada interessante, é claro. E é com arma ou habilidade. Então, não é só habilidade, não é só arma. É um ou outro. E com certeza você vai derrotar o seu adversário utilizando isso. Segundo, o corpo do caos. Quando os seus pontos vitais forem 50% ou mais, reduz o dano recebido em 20%. Esse é o tipo de habilidade que eu curto. Por quê? Ele pede que você tenha 50% de vida ou mais. Então, automaticamente, quando você nasce na partida, essa habilidade já está ativa. Você já está recebendo menos dano do seu adversário, que nesse caso é 20%. Eu não gosto é quando a habilidade pede que você perca 50% da vida para depois ativar. Às vezes não dá nem chance. Às vezes você já perde a vida toda e essa habilidade ficou inativa por muito tempo. Entendeu? Essa que é a questão. Então, nesse caso, eu gosto dessa habilidade. Último DNA fixo. Erosão do caos. Quando a laminação de réus atinge o alvo, reduz a velocidade de movimento em 36%. Pode ser empilhado em até duas vezes ou pode ser acumulado em até duas vezes, como preferir falar. Galera, muito interessante, principalmente para o PVP, porque você vai reduzir a velocidade de movimento do seu adversário. Vai poder perseguir e utilizar a bola de energia para que ele não consiga fugir e você consiga derrotar ele e ganhar mais ranking com isso. Tá aí o personagem, galera. Achei muito, muito forte. Tanto as habilidades dele, que são essas aqui, como a grade de habilidades e como o DNA comba muito com o personagem. Vamos agora no co-op, ver como o personagem funciona, como ele, como é o estilo de gameplay dele no co-op. Vamos colocar aqui o modo desafio, né? Para ficar um pouquinho mais difícil. E testar as habilidades, para vocês verem melhor como é cada uma delas. Vamos lá. O cooldown e tudo mais. Até o personagem, uma animaçãozinha quando chega. Bem legal, curto. Vamos ver aqui o range. Ó, vai bem longe, bem longe. Ó a rodinha. Aqui a rodinha não vai até o final, mas lembrem que tem uma habilidade que se libera e ela aumenta em 250% o alcance. Aqui ó, lembrando que ela bate na parede e volta, como eu havia falado. Ó, bate e volta. E é isso. Vamos agora limpar aqui o wave. Vamos destruir. Como vocês puderam ver também, que eu esqueci de ressaltar, a habilidade que eu chamo Genkidama, ela causa tipo uma explosão em volta lá. Solta esse efeito, que é muito, achei muito da hora isso. E sim, galera, causa dano em área. Se outro monstro, mob, seja lá o que for, vier, ela também vai causar dano e destruir. Falando do personagem, galera, gosto muito do personagem, então, claro, minha avaliação vai ser meio que propositalmente positiva sobre ele. É um personagem muito forte, muito útil no PVE, limpa a moeve muito boa, principalmente quando tá talado. Lembrando, esse personagem precisa sim estar 5 estrelas, mas ele já é muito forte uma estrela, graças a sua habilidade que causa muito dano, que é a do pesadelo. Tá, galera? Mas sim, 5 estrelas vai ficar ainda mais forte. No quesito PV, galera, muito forte, não é aquele personagem que vai limpar o wave mais rápido, mas limpa sim uma boa wave. Diria de mediano pra bom, não é excelente, mas é muito bom sim no PV, no quesito, limpar o wave. No quesito boss, é muito bom, causa muito dano, entendeu? Principalmente com a bola de energia e você utilizando o shipping que ela perde a velocidade de voo, mas ganha mais dano. Porque o boss não vai fugir de você, diferente de um player. Então perder velocidade de voo não é tão ruim assim. Então recomendo demais ele sim, para PV contra boss, guild boss, raid boss, seja lá o que for. Olha isso, causa muito dano, ele arranca uma barra todinha, só com um golpe. E no PVP, galera, não tenho nem o que falar. É um personagem muito forte. Botou 5 estrelas, você vai ter invencibilidade, você vai ter esse dano dessa bola. Você vai poder usar o chip de rastreamento. Então assim, é um personagem muito forte. Eu recomendo demais o BassXX. Quem tirou pode upar de olhos fechados. Aqui eu morri porque, né, tamo testando aqui e tamo focando em passar as instruções. Mas voltando, galera. Personagem muito forte, recomendo. Pode investir que vocês não vão se arrepender. Garanto isso para vocês. Lembrando, claro, que é um personagem ranged. Tem que saber jogar com ele no PVP e saber se posicionar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, galera. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Tem vídeo toda semana. Vou trazer novos conteúdos. Fiquem atentos. Tem muita coisa nova chegando para o canal. Tá bom, galera? É isso. Conto com vocês na próxima. Valeu, falou e fui!